Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Opedeira Trader. Pessoal, mercado abriu despencando. Eu vou passar para vocês o seguinte, a gente tem que tomar bastante cuidado quando chega nessas regiões. Olha isso aqui, é uma região de fundo muito forte, tá pessoal? É uma região de fundo muito forte aqui, tá? De todo esse movimento aqui, ó. O preço está pegando bem em cima. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer, desde fazer esse movimento de queda aqui, a gente pensar que ele vai descer bruscamente. Resolver subir do nada aqui, fazer uma escadinha aí e começar a subir, né? Só que também, se ele perde esse fundo aqui, pessoal, a probabilidade é que ele venha descer com tudo aqui, ó. Os próximos fundos principais aqui, ó. Do meu ponto de vista, este aqui, este aqui em cima aqui é um pouco também, tá pessoal? Este aqui é um pouco também, tá? Mas eu acredito que se ele perde esse aqui, ele busca esse aqui rápido, tá? Busca rápido. Bom, tanto é que tem muitas ordens de compra aqui, ó. Tem muitas ordens de compra aqui, como vocês podem ver. É outra coisa também, bastante gente me pergunta como faz para colocar esse indicador aqui. Isso aqui chama livro visual, tá? Botão direito do mouse, procurar aqui, livro visual. Cadê você? Aqui, ó. Livro visual, tá? Ó, tirou. Colocou. Isso aqui no Profit Pro, tá, pessoal? Treat, tem um outro lugar lá, acho que é livro... Não me recordo. Livro de ofertas, não me recordo. Tem que procurar lá. Tem a ver com o livro visual, tá? E os Profits iniciais, os básicos não tem, tá? Profit On, Clear, Traders, esses aí não tem. Livro visual, beleza? Ó, o movimento tá forte ainda, viu? O movimento tá forte ainda, assim, perder esses fundos aqui, já era. Um pouquinho de noção aí de price action, tá, pessoal? Ó, ele perdeu toda essa LPA aqui, então, a probabilidade que o preço vai... Ou ele só bate aqui e continua descendo aqui hoje, ou se ele rompe aqui, ele só vai fazer um pullback e aí vai despenhar de vez, tá? Aí despenha de vez, dá muita cautela nesses momentos aí, tá? Olha só, aqui tá um triângulo grandão aqui, ó. Às vezes, ele é respeitado, a parte de baixo aqui não topo, tá? Mas eu gosto sempre de deixar aqui no topinho, beleza? Só pra vocês terem um pouquinho de noção da forma com que eu penso aqui, tá? Mas, enfim, nessa estratégia nossa aqui, a gente não opera price action, mas uma estratégia baseada em price action, tá, pessoal? Essa estratégia vista aqui, ela é baseada em price action, tá? Não é price action duro. Perdão. Não é price action duro, mas é baseada em price action. Por quê? Porque quem tá começando não vai conseguir fazer muitas análises aí, não. Price action, tá? Então, eu colei essa forma que vai ficar muito mais fácil de analisar, mas ela é totalmente baseada em price action. Por quê? Primeiro, a gente tá abaixo da média móvel de 9 períodos, a gente vai procurar vendas. Acima da média de 9, a gente vai procurar compra, tá? Ou seja, vai dar a tendência de alta e na tendência de baixa no momento, tá? Sempre assim. Ó, o que eu falei pra vocês aqui, ó. Bateu em cima da linha, tá? Tá querendo subir com força. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha que interessante isso. Por isso que eu falo pra gente que a gente tem que ficar atento, ó. Bateu na linha que eu fiz antes do movimento e tá subindo com força, tá? Então, essa aqui é uma região de fundo muito importante. Então, pode ser que ele comece a subir desesperadamente até chegar nessa linha aqui, tá? Até chegar nessa linha aqui. Ou 50% do movimento, que é mais ou menos por aqui. Ou até mesmo nesse ajuste aqui diário de ontem. E também é um fundo ali, beleza? Então, o que eu tava falando é baseado no pricey, aqui no nosso extrapédia. Abaixo da média, ele procura a venda. E espera sempre o retorno antes de entrar. Tá basicamente isso aí. Mas enfim. Ó, tá perdendo força agora. Se ele começar a perder essa força aqui, ó, e fechar o candle positivo aqui, a gente pode entrar no rompimento na venda dele, beleza? Vamos aguardar um pouquinho aí, então. Quem quiser essa estratégia detalhada, a forma como que faz e tudo mais, vem na descrição do vídeo. Lá tem que explicar. Beleza? Então, eu vou dar uma pausa aqui e já eu volto. Só um minutinho. Óp. Olha, pessoal. O preço tá querendo romper esse primeiro candle positivo aqui, tá? Se ele romper, eu vou entrar na venda. Mesmo sendo uma região difícil, tá? Mesmo sendo uma região difícil. Porque o movimento tá forte, ele pode ser que rompa aqui e continue descendo. Eu, sinceramente, se eu tivesse começando a operar agora, se eu fosse vocês, eu não entraria nesse candle, tá? Eu vou respeitar a risca, a estratégia, eu vou entrar. O que pode fazer nessa situação aqui? Pode esperar, em vez de entrar nesse, esperar uma outra oportunidade, esperar voltar mais uma vez pra depois entrar vendido, tá? Porque é uma região de suporte forte. Só que eu entendo que ele pode chegar nesse suporte com muita facilidade. Então, eu estou entrando aqui exatamente conforme manda a estratégia, tá? Mas se vocês tiverem um pouquinho de receio, não entrem, tá? Porque pode realmente dar um loss aqui dos 210 pontos. Porque, ó, ele fechou aqui e já tá descendo com tudo aqui. Se ele rompa, pode ser que ele segure um pouquinho aqui pra depois continuar a subir de novo. Pra aí sim fazer uma nova reversão, tá? Reversão de movimento, tá? Não de contratos, beleza? Vamos aguardar aí. Se der entrada, eu vou entrar de qualquer jeito. Se bem que agora tá faltando 30 segundos, agora a coisa já muda de figura, tá? Ó, agora a coisa muda de figura. Porque o candle já vai fechar embaixo. Quando ele fecha embaixo, perto do outro candle aqui, se ele rompe um, ele pega força e consegue romper os outros e vai embora. Aí fica legal também. O mercado, pessoal, ele é muito volátil, muito instável, vamos dizer assim. Acho que instável seria a palavra certa. Eu acho que sim. Enfim, ele é dinâmico. Pronto, a palavra certa é dinâmico. O mercado é muito dinâmico. Ele muda a todo momento. Então a gente tem que ficar sempre atentos. Ó lá, vamos ficar atentos mais uma vez aqui. Entrei, entrei atrasado. Vocês viram? Eu tentei mudar minha ordem pra aquele outro candle ali. Só que eu não consegui mudar a ordem. Vocês viram? Eu perdi aqui. Deixa eu ver quantos pontos eu perdi de entrada. 35, eu entrei em 305. Perdi 30 pontos aí, tá? Então por 30 pontos eu entrei fora. Eu tentei mudar lá na velocidade e não consegui. Mas não tem problema, tá? Não tem problema. Como eu falei pra vocês, o mercado pode ser que ele vá com tudo buscar essa região aqui, que nem eu estou imaginando. Tá com muita força aí. Não pode romper acima deste candle aqui, fechar e romper acima aqui, que é a improbabilidade de a gente pegar o nosso stop lá. Quer dizer que coisa, não? Tentei mudar minha ordem lá. Não consegui, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo. Encontrou muita gente comprando aqui, ó. Tem bastante ordens aqui e tal. Mas eu ainda acredito que ele vem com força aqui pra baixo. Pode acontecer estopar a gente lá pra depois voltar. Se acontecer isso, paciência, né? Bom, vamos guardar um pouquinho aqui. Eu vou pegar uma água lá enquanto isso e já eu volto. Pessoal, olha o perigo rondando. Olha o perigo rondando aí, ó. Se ele rompe acima desse candle aqui, a probabilidade é que ele suba com força aí pra tentar romper o topo do movimento do dia. E aí ele vai pegar o nosso stop. Só que a gente não pode mover o nosso stop, né? Se a gente mover o nosso stop, a gente vai sair fora pro nosso gerenciamento. O ideal é o stop estar aqui acima, tá? Mas fazer o quê? Não tem problema. O que a gente pode fazer nesse ponto, pessoal, quem quiser fazer, é esperar o rompimento e esperar voltar uns 50 pontinhos aí pra poder entrar, tá? Isso aí é uma dica importante, tá? Quem quiser fazer isso aí é legal, tá? Mas ainda estamos no jogo aí. Estamos no jogo aí. Vamos aguardar. Vamos aguardar pra ver se ele vai subir e pegar o nosso objetivo de loss ou se vai descer e pegar o nosso objetivo de gain. Agora tem outra coisa. Ele rompe aqui e o mercado perde força, aí vai entrar um monte de gente vendendo aí e ele vai descer com tudo, tá? Ó, rompeu sem força, tá vendo? Rompeu sem força. Vamos ver agora. Tudo vai depender desse movimento agora aqui, ó. Eu acredito que ele rompeu sem força, que ele não vai conseguir prosseguir pra cima aí, não. Acredito que ele não vai conseguir isso. A não ser que ele venha só estopar a gente e voltar, tá? Mas eu acredito agora, acredito que ele possa descer. Pelo movimento que aconteceu neste momento. Agora só precisa entrar um monte de gente vendendo pra ajudar a gente, né? Top, top, top. Faz parte. Faz parte. O mercado financeiro, a gente passa um pouquinho de calor também. É normal. Ou no loss ou no gain. A gente tem que se manter firme e forte. Sempre, sempre, sempre. Né? Vamos ver como que tá aí. Deixa eu ver no gráfico de 15 minutos como que tá esse movimento. Ó, tô querendo formar um martelo aqui, ó. Se forma esse martelo aqui e rompe acima, é problema. Daqui a 4 minutos a gente vai esperar. Se ele fechar o martelo aqui, a gente coloca nosso stop acima dele, tá, pessoal? Acima dele. Mas, enquanto isso, vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. Ainda não saímos do jogo. Beleza? Será que vai estopar já? Tomara que não. Tomara que não. Esse inside ajuda um pouquinho. O ideal seria ou acima desse inside ou na máxima do dia, que seria o melhor, né? Só que pra colocar lá, ó, a gente estaria aumentando aí em 70 pontos. Não, não vamos aumentar 70 pontos, não. Porque não faz parte da estratégia. Vai sair totalmente do gerenciamento, tá? Então, não. Vamos aguardar. Ó, vou dar uma outra pausa aqui. Vai que demora demais isso aí, né? E já volto. Só um minutinho. É, pessoal, parece que vamos ser estopados aí. Parece que vamos ser estopados aí. Vamos aguardar. Ainda não saímos do jogo, mas tá arriscado demais. Demais, demais, demais. Deixa eu ver o que é de 15 minutos. Ainda não fechou. Ainda não fechou. Falta um minutinho, 47 segundos. Tá? Também não vai adiantar muito mudar nossa ordem aqui pro que é de 15 minutos, porque tá bem em cima, né? Mas, então vamos aproveitar uns pontinhos aí, se por acaso for pra lá, tá? Vamos aguardar. Só fiquei chateado que eu não consegui ter mudado aqui. Fui falar com vocês aqui e foi muito rápido o movimento e perdi esses 30 pontinhos. Esses 30 pontinhos poderiam ser vitais aqui pra cima, tá? Mas é o mercado financeiro, né? Acontece, acontece. Faz parte. Vamos aguardar. Aguardar gravando aqui. Pelo menos, se for estopado, vocês veem em tempo real. Tá quase, hein? Tá quase. Tá arriscado. Tá arriscado demais. Tá arriscado demais. Essa área de... Essa área de Inside Candles aqui ajuda... Muitas pessoas vendem na região de topo dela, tá? Isso aqui ajuda também. Só que o ideal, como eu falei, era a nossa ordem estar ali acima e não está, infelizmente. Vou colocar os 15 minutos de novo. Falta 30 segundos aí. Vamos ver aqui se seremos estopados. Pessoal, tô achando que eu não vou mudar minha ordem não, viu? Deixa eu ver quantos pontos tem de diferença. 480, tô em 515. Ah, não tem como. É stop. É stop. A gente fica chateado, né? Mas... Só por um milagre. Só por um milagre. Vamos ver o que vai acontecer aí. Só por um milagre. 4 segundos. Vamos ser estopados. Vamos ser estopados. Muita força. Muita força. Muita força. Nossa, eu queria ser com tudo agora aí. Mas acho difícil. Ó, já rompeu já. Já rompeu. Deixa eu ver. Máxima. 485. Máxima. 485. Não, não rompeu não. Tá no empate técnico aí. Vamos colocar aqui, então. 495, tá? Economizamos aí 20 pontinhos. Se romper ali, ele vai subir bastante. Pelo menos até o topo. Ah, fomos estopados aí. Em 300 reais. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Aí, agora, o preço pode segurar bastante nessa região aqui, ó. Pode segurar aqui e voltar e cair com tudo. Mas, infelizmente, a gente não tem... A gente não tem... Não tinha um espaço maior de stop. Stop era aquele ali mesmo. Então, paciência. Faz parte, faz parte. Então, é que aqui, 304 reais de stop. Menos 304. Pessoal, eu tô 304 reais de stop. Stop por quê? Porque eu tava mais alavancado. Vocês viram, eu tava com oito contratos aí, tá? Então, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora, tá? Não alavanquem de início. Eu tô já numa parte mais avançada. Então, toma de leve aí, tá? Faz mal. É perigoso ficar na vanguarda. Mas faz parte. Quando acontece o loss, faz parte. Tem que aceitar. Beleza? Deixa eu procurar aqui o meu botãozinho de pause. E aí, a falta de alimentação não chega, pessoal. Pra eu colocar o computador que funciona logo. Tá louco, viu? É tão ruim. Tá aqui, ó. As telas só estão. A central aqui que eu consegui conectar no notebook. As outras duas desligadas. E pra trabalhar com o vídeo e tal, é um pouquinho mais complicado. Tava acostumado de outra forma, né? Então, a gente se atrapalha um pouquinho. Mas faz parte. Fazer o quê, né? Vai esperar chegar. Ontem, vieram entregar oito e meia da noite. Comprei na Cabu. Oito e meia da noite, entregar na minha loja. Lógica fechada. Como que eu ia receber, né? Faz parte. Aí, vamos ver se eles entregam hoje isso aí. Olha o que eu falei pra vocês aqui, ó. Ele tá encontrando aquela resistência forte. E querendo jogar o preço pra baixo de novo. Como que eu falei, isso aqui, a possibilidade do preço descer aqui é muito grande. Mas, fica a dica aí. Ou vocês esperam voltar um pouquinho o preço quando tiver uma ocasião dessa. Ou esperam o próximo candle. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Cadê o botão de pausa? Achei. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aí, seu comentário aí. Se vocês tiveram loss. Se vocês esperaram um pouquinho. Então, vejam. Me digam o que aconteceu aí com vocês, tá? Em seis horas da tarde, a gente volta no vídeo do final do dia. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.